Música Olá, bom dia, são 9h55 e o Boletim Manhã desta quinta-feira, véspera de Natal, já está no ar. Depois da tentativa de assalto na noite de ontem, houve um tumulto nas ruas do centro da capital. Três pessoas foram presas. O cenário era de pânico. Muita gente correndo, fechando as portas e desmaiando. Aí o Felipe, o meu amigo de trabalho, acabou desmaiando, eu também desmaiei na loja. Era a senhora desmaiando, era a minha gerente desmaiando, era todo mundo desmaiando aqui. E agora, cadê a segurança? Segundo a polícia, a tentativa de assalto aconteceu em uma loja aqui da rua Marechal Deodoro. E por conta da fuga dos assaltantes, um tumulto generalizado tomou conta das ruas aqui do centro. Flávia, que estava fazendo compras, viu o momento em que cinco pessoas armadas entraram na galeria do centro. Eu estava na galeria, na Marechal Deodoro, quando entrou cinco rapazes, anunciaram o assalto. Um ficou na porta, os outros quatro, um foi para o caixa, os outros três já foram arrastando todos os pertences, as pessoas que estavam dentro da loja, tirando celular, tudo, 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 bolsa, sacola, tudo que tinham. E da galeria, eles já saíram, já foram para a próxima loja, então eles estavam assim, saindo loja, entrando loja. E as pessoas que estavam passando com sacola, bolsa, eles saíram arrastando, levando tudo. Algumas pessoas ficaram trancadas dentro das lojas por medo, porque, segundo populares, houveram tiros. A gente acabou ficando preso dentro da loja, a gente acabou de sair agora. Entendeu? Está a maior confusão o centro. Eu estava na loja, quando, de repente, aconteceu um tiroteio, uma correria, aí o pessoal se assustou também, tiveram que meio sair às pressas, né? De acordo com a polícia, dois homens e uma mulher foram presos e levados para o primeiro DIP, suspeitos pela tentativa de assalto. O comandante-geral da Polícia Militar esteve no local e disse que no centro, 72 policiais fazem a ronda, com a ajuda de 11 viaturas. O policiamento sai daqui por volta de 11 horas da noite, todo dia quando fecha a última loja. Nós estamos com o policiamento, vai ser assim, e durante o período de Natal, todo o policiamento se encontra aqui. Mas não é isso que a população diz. A insegurança é a principal reclamação de quem trabalha por aqui. Aí que apareceu que chegou a polícia. Esse negócio de ficar a polícia até 11 horas da noite aqui não fica. Não fica. Você pode passar aqui, não fica até 11 horas da noite. 32 câmeras de segurança existem atualmente no centro de Manaus. Elas são monitoradas pelo CIOPs e também por policiais do Comando de Policiamento Metropolitano. Mesmo assim, até o momento, três suspeitos foram identificados. Conseguir estacionar no centro da capital tem sido complicado nesse fim de ano. E a falta de vagas faz muita gente cometer infrações. O carro forte, parado onde não deveria ter um motivo. A vaga dele foi tomada por outros carros. Até pegando multa mesmo, eles colocam ali, porque tem vezes falam pra eles. Olha, aí multa, aí deixa eu multar, aí vou rápido, então, aquele negócio todo. Flagramos um motorista estacionando em local proibido. Não tem medo de ser multado parando na vaga do carro forte, não? Vou já tirar. Bastava uma fiscalização rápida pra perceber que estacionamento proibido é a infração mais cometida por aqui. Mas os agentes de trânsito que vimos na manhã de hoje no centro da capital foram esses aí. Na esquina da avenida 7 de setembro com Eduardo Ribeiro, parados. Conseguir estacionar não é tarefa fácil por aqui. Tem motorista que demora mais de uma hora para conseguir uma vaga. E paga caro por isso. Trusos, né, que estão aí usando camisas diferenciadas da nossa, porque a nossa tem uma farinha padrão amarela, né? Então eles estão aí destorquindo, cobrando de 5 a 10 reais. E mesmo no estacionamento rotativo, é preciso, além de dinheiro, sorte. Realmente acho que foi sorte. Até pra estacionar aqui agora. É, chegar e logo conseguir estacionar é mesmo um presentão de Natal. E nos estacionamentos particulares a hora não sai por menos de 8 reais. Tá em bastante fila, né? Agora tem lista de espera praticamente. Apesar do que mostramos na reportagem, o Manaus Trans informou em nota que 60 agentes trabalham em toda a cidade em cada turno. Manhã, tarde e noite. E o centro é prioridade. Nesta época do ano, as infrações mais comuns são estacionamento sobre a calçada, em área proibida, indicada por placas e em fila dupla. Um homem foi preso quando tentava levar um carro roubado para Rondônia. Ele faz parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Esse carro foi roubado no dia 11 de dezembro no Parque 10. E esse homem foi quem comprou o veículo para revender em outro estado. João foi preso na noite de terça-feira, quando tentava levar esse veículo de placa fria para a cidade de Porto Velho. A prisão foi feita em um porto, no Educandos. Ele participa de uma quadrilha que vem a Manaus, compra os carros roubados e leva para vários destinos, inclusive Porto Velho, onde ele mora. João já responde a dois processos em Rondônia, um deles por receptação de veículos. A polícia investiga agora o envolvimento de más pessoas no crime. A Mega Sena da Virada é o prêmio mais esperado do ano. E você, já fez suas apostas? O que você faria se ganhasse na Mega Sena? Comprava uma casa. Ajudaria o meu pai também. Nunca mais ia trabalhar, ia só viver. Ia viver viajando? Com certeza. Brasil inteiro, mundo inteiro. Esse ano a Loteria Federal já pagou pelo menos dois superprêmios. No dia 25 de novembro pagou mais de 205 milhões de reais. Agora, em dezembro, antes do da Mega Sena na Virada, vai pagar outros 200 milhões de reais. E no dia 31 de dezembro serão 280 milhões para mudar a vida do ganhador. Tanta expectativa na Mega Sena aumentou as apostas neste mês de dezembro. Mas, apesar disso, o movimento durante todo o ano foi abaixo do esperado. O movimento caiu um pouco nas apostas. Então, vamos ver agora como é que vai ficar. E o gerente dá dicas para quem participa dos bolões. Recomendamos que aposte só nesses bolões da caixa, porque os outros não são autorizados. Seu Arthur joga sempre e deixa um recado. Toda semana eu jogo. Por quê? Para ganhar. Quem não joga não ganha? Quem não joga não ganha. E no momento da reportagem apareceu um sortudo, Gilmar Teixeira ganhou a quadra no jogo do dia 19 de dezembro. 800 e, se mais preciso, 882,95. Fez o jogo da Mega Sena na Virada? Já fez o Mega Sena na Virada. Vai ganhar os 280 milhões? Vamos ganhar. Dois apostadores levaram o prêmio de 197 milhões de reais no sorteio de terça-feira. Antes da Mega Sena na Virada, no dia 31 de dezembro, ainda serão realizados dois sorteios. Um hoje e o outro no sábado, dia 26. Boa sorte aos apostadores. Boa parte da decoração de Natal aqui de Manaus veio do lixo. Por meio da reciclagem, materiais que levariam anos para se decompor, virão arte. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, por que não tentar transformar esse cenário? Manaus produziu mais de 700 mil toneladas de lixo de janeiro a setembro desse ano. Parte desses resíduos poderia ter sido reaproveitada. Na tentativa de mudar essa situação, pelo menos 200 catadores recolhem materiais como garrafas PET, plástico, papel e papelão. Uma fonte de renda que contribui com o meio ambiente. Continuam a utilizar as pessoas sobre isso. Tem tudo que a gente pode jogar, porque prejudica o meio ambiente. E esses objetos recicláveis viram arte. E nesse fim de ano, que tal um Natal sustentável? Foi para fazer enfeites natalinos que essa artesã se tornou catadora. Desde 2005, era artesã já, fiz um curso, me tornei artesã. Por conta disso, eu também virei catadora, né? Porque aí eu tinha que catar o material que eu precisar para me fazer os artesanatos. Jornais e revistas se transformam em guirlandas e árvores de Natal. Garrafas PET em anjos e bolas natalinas. O que não falta são opções para reciclar. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade realiza há dois anos o Natal Sustentável. O programa ensina mulheres a produzirem enfeites natalinos com material reciclável. Quem está vindo pela primeira vez, né? Que quando começa a fazer, a aprontar o produto e começa a vender, elas dizem, realmente, é o material que eu posso vender. E esse material eu jogava fora. Dona Helena foi uma das alunas do curso. De vida, a gente vive só, naquele negócio, sozinha, né? Isso é um motivo, uma terapia para a gente, um passatempo. Mas para essa confeiteira, é mais do que um passatempo. Estamos em momentos de crise. Então, eu tive interesse para me ganhar um extra, um dinheiro extra. Uma guirlanda dessa custa, em média, 20 reais. Uma mini árvore de Natal, cerca de 10 reais. Além de você economizar, o meio ambiente também agradece. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, às 11h05, no programa Agora. Feliz Natal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho